Pule o trigger Talvez Você deveria pegar o trigger Pule o trigger Ain't nobody gonna do For you Pule Olá meus amigos patos Tudo bem com vocês? Beijos! Estamos aqui em mais um vídeo E dessa vez galera com uma gameplay super épica Aqui de 10HG Com os meus inscritos! Sim galera Vou começar uma série de 10HG com os inscritos Então se você quiser participar dessa série Vai estar aí na descrição O meu novo twitter Na verdade não criei um novo não Eu na verdade mudei o arroba dele Mas caso você quiser participar dessa série Siga lá no meu twitter Que no dia que eu for gravar essa série Eu vou avisar pra todo mundo Beleza? Então Desculpe Vim falar isso mas A gameplay as TG que vocês vão ver Ela não teve meu áudio gravado É, o idiota que ele esqueceu de gravar o áudio Só gravou áudio dos inscritos Mas tudo bem Eu vou tentar comentar por cima E as melhores partes eu vou ficar mutado Beleza? Só pra vocês acompanharem A gameplay e C Tudo bem? E é isso Já deixa o seu like no seu favorito Se inscreve no canal aí Ou whatever né Como sempre Deixa seu comentário aí E vamos lá E mil desculpas Mil perdões Por demorar tipo Um mês pra gravar vídeo Mas Eu demorei tanto Por causa que é Por causa da escola Por causa de trabalhos Minha vida pessoal Tá muito corrida Beleza? Eu tô tentando tirar todas as vezes aqui Nesse bimestre né E por enquanto Eu vi que eu tô Com a grande maioria das Média assim Azul Né? É isso Deixa seu like Vamo lá E aproveita a gameplay Enjoy! Então vamo lá galera Vamo começar com a gameplay Nessa parte Eu estava junto com meu amigo Dark Vogo inscrito E bem Fomos nos reunir né Junto com o nosso time E um dos integrantes do nosso time Estava nesse buraquinho aí né Então Que que eu pensei? Ah vou ajudar o cara né Vou pegar minha launcher aqui E estopar o cara E bem Eu fui tentar fazer isso Só que O meu carinha Ele acabou batendo no gladiator ali ó Como vocês estão vendo E Não consegui estompar Eu fui tentar um PVP com esse cara Mas ele conseguiu escapar de mim É Eu não acertei nenhuma vez o cara Incrível Mas eu fiquei puto por causa disso né Que ele me acertou Mas eu não consegui acertar ele Por algum motivo Do capeta Eu não acertei ele E bem Nessa parte aí A gente tá de boa Tudo calminho E vai rolar uma big treta Que eu vou até ficar multado aí Só pra vocês verem Beleza? Então vamo lá E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Beleza, vocês viram que não foi uma treta enorme, mas foi uma tretinha E bem, depois que isso acabou, eu e o Dark e os inscritos aí, a gente foi atrás disso do carinha Mas o carinha ele acabou puxando o Dark e eu fui tentando invadir o Gladiator Só que o Gladiator ele acabou sumindo bem na hora que eu pulei e eu quase topei o Gladiator Deu e o Dark começamos um PVP junto com essa duplinha aí, né? Bem, foi ter que uma dupla meio dificinho de matar, mas nada que possa me desafiar Então, né? Eu vou ficar mutado aí pra vocês verem de novo Eu matando esses caras aí, whatever Vamos lá Antes que perguntem qual textura é essa Galera, eu estou fazendo ela ainda Ela não está disponível pra download Desculpe Música 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 Após eu terminar o PVPzinho com esse cara aí, ele saiu correndo com uma putinha desgraçada Um Gladiator não me puxou, mas eu consegui escapar dele E o interessante é que depois esse Gladiator, o mesmo Gladiator que me puxou vai me puxar de volta E bem, eu fui PVP com esse cara, né? Ele estava chifitado e estava me dando KB, mesmo assim E fui lá um PVPzinho com ele E ele, né? Tentou me atacar lá, mas é que ele não conseguiu Porque era ruim Era ruim de atacar lá, va E eu fui logo atrás dele, né? Como vocês estão vendo aí Ele começou a fugir e eu fui logo atrás dele E os inscritos também vieram junto comigo Porque eu pedi ajuda pra eles Porque eu não sabia se eu ia me engarantir E daí ele tentou me atacar lá, mas eu coloquei uma launch ali E eu consegui me salvar Eu quase morri por causa disso E eu quase tentei estupar ele de novo Mas ele, né? Ele dropou esse balde Eu peguei o balde O Silvio, ele quase tentou pegar o balde Mas ele não conseguiu Então, continuou nisso, né? O PVP, ele tentou me atacar na lava Eu consegui escapar Tem uns inscritos que morreram O Silvio também, ele morreu nessa parte E bem, vamos continuar aí Sem a minha voz Quando eu estava arrumando meu inventário ali nesse buraco Um gladiator, ele acabou me puxando, puxando, puxando várias vezes Até que uma hora eu fiquei puto E fui PVP com ele E adivinha o que aconteceu? Ah, vocês já sabem E aí Tchau 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 Bem, depois que eu matei esse cara Eu estava com o inventário todo bagunçado E por medo de ser atacado Eu subi uma torrezinha E comecei a organizar meu inventário E coisas do tipo Até que eu vi um carinha lá embaixo E uma treta que estava acontecendo Na verdade a treta ela vinha até mim E bem Eu lutei E lutei Muito fácil E acabei matando É Não tem nada que dizer dessa treta Só se ligue nela Eu sei que eu só matei um cara nessa treta Mas depois disso Eu peguei essa espada Que vocês estão vendo no chão Que eu dropei E saí correndo por aí Até que um carinha Ele Me encontrou numa ravina E eu comecei um PVP Com ele Que É, foi mais ou menos Mas a parte foda do vídeo Já está chegando Galera Já está chegando Só aguente mais um pouco aí Bem Chegamos na parte Que eu falei Bem, o carinha Ele estava atrás de mim Dei minha espada Subir misteriosamente Minha espada de ferro E eu comecei um PVP Com uma espada de pedra Contra ele Sorte minha Que ele estava com uma espada de pedra Também Mas ele estava com uma armadura Melhor que a minha E bem Ele comeu uma maçã No capiroto ali E não adiantou muita coisa Eu acabei atacando ele Na ravina Ele sobreviveu Incrível que pareça Eu peguei E fui logo atrás dele Estompei um pouquinho E derrubei ele de novo Mais profundamente Na ravina Daí eu fui Colocar essa launcher E acabei errando ela E pulei de novo Em cima dela E eu vou estompar o cara agora Pum Aí Bem Bem Agora a parte interessante Que vai chegar galera Vai chegar o Fist Que eu Nossa Fiz um estrago no Fist Vocês não estão ligados O Fist chegou Então eu fui pro Fist E eu estava Bolando uma estratégia De fazer o seguinte De derrubar todos os Stompers Que estavam em torres E ficar no lugar deles Mas Eu pensei o seguinte Que tal Fazer o seguinte assim Esperar todos os Stompers Pularem E eu pular por último Tipo Eu posso me fingir De outro kit Então foi isso que eu fiz Eu acabei estopando Acho que dois ou três carinhas No Fist Eu não sei o exato Mas se liguem aí No que aconteceu Bem Bem, minha estratégia funcionou Mas isso aqui não com todos Sempre tem um cara no Fist que fica de shift Assim, mentalmente, por cagada E bem Eu fui tentar pegar uns itens ali no chão Mas só que eu não consegui Pegar minha launch ali de novo E eu resolvi fazer o seguinte Eu vi que tinha um Stomper pulando pra lá pra cá E eu fui tentar Ir na mesma torre que ele E, acidentalmente, quando eu fui pra mesma torre que ele É... Um cara cheio de armadura De peitoral, sei lá, whatever De diamante Ele estava passando por baixo E eu, acidentalmente, matei o cara Eu não sabia que ele estava passando por ali E bem, olha ali a treta que eu estou falando que eu vou É bem nessa mesmo Então se ligue Bem, depois disso Eu fui arrumar meu inventário E eu acabei encontrando o Fujima O Fujima, ele tentou me matar Só que eu fui correndo pra torre lá Que eu pulei E bem Eu pulei E eu fui tentar estompar o Fujima Só que eu não consegui E o Fujima, ele pulou em cima da espelha E ficou lá em cima da torre E ele saiu Gão viadinho de lá Eu quase derrubei ele E fui um pvpzinho aí Maroto com Esse estomper aí Vulgo Tower Bem Foi meio chatice esse pvpzinho com ele E chegou uma hora que esse tower Ele começou a fugir de mim Daí eu fui atrás dele E eu matei ele fácil e fácil E logo atrás Eu vi um Fujima desgraçado Querendo me matar Bem Eu vou deixar vocês com um pvp final Então vamos lá E aí E aí E aí E aí eu vencer eu vencer sem ir известa vamos nos ajudar nós temos que o no eu vencer Mas ainda não sei se torna, mas não se torna, mas não se torna, E aí, galera, deixe seu like, seu favorito aí, se você gostou dessa gameplay épica, e aí, desculpa se foi comentada, mas eu não queria fazer ela comentada, eu queria fazer ela ao vivo, beleza? Então, próximo vídeo de Team HG, sem dúvidas, eu vou trazer com áudio meu. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você for novo, para receber novos vídeos, e, if you like, if you like, ai caralho, eu sei falar inglês, mas aqui a pronúncia é horrível, então é isso, tchau, tchau.